Liga a seta tia, tem que saber para onde você vai, tem uma alavanca aí do lado esquerdo do volante chama seta, sinalização para quem vai entrar, você indica, entendeu, sabe como é que é, entendeu, é um negócio chamado seta é uma luzinha luminosa que fica piscando, aí, essa mesmo, parabéns, agora você acertou viu, roda a vinheta tio, está piscando irmão, espera aí que eu vou ver, tá tio, então você está piscando, já sabe irmão, está gravando Tá piscando irmão, espera aí que eu vou ver, tá, então você está piscando, já sabe, está gravando, já estamos nós aqui na correria das entregas, é, é, eu sou o canal Barbeiragem de Poços de Caldas, é um canal que registra rotinas de trânsito e das entregas de um motoboy, motofilmador, é nóis, é tiozão, a gente mostra aí a rotina, o dia a dia, né, o que um motoqueiro passa, o que um motociclista é, passa no seu dia a dia, né, durante o seu trajeto, né, e a gente sabe que infelizmente Nós, além de discriminações, sofremos muitos e muitos, é, problemas no trânsito, a motocicleta, né, a moto, ela tem mais agilidade, ela tem mais torque, ela tem mais arrancada, o cara entra sem dar seta, é, tiozão, aqui é complications, ha, 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 ai, caramba, meu, Então, a gente, é, tem muitos problemas porque a moto tem mais torque, tem mais pegada, tem mais arrancada, né, e por ela ser menor, a gente acaba usando a agilidade dela pra, pra fazer entrega, né, o motoboy usa a moto pra fazer entrega, Por causa da agilidade, economia, é, baixo custo de manutenção e outros, né, e a gente usa também o famoso corredor, que são as, a gente circular entre as filas que são formadas pelos carros, né, Não é aconselhável a gente usar o corredor, é, próximos às calçadas, né, nem na esquerda e nem na direita, não é aconselhável, mas a gente usa, né, principalmente na esquerda, como esse caso aqui, ó, Inclusive até que tem uma faixinha, essa faixinha nem é de estacionamento e nem é pra cá, então, fica pra moto, he, he, Bom dia, vou sim, eu tô indo pra São João e a hora que eu voltar eu vou direto aí, hoje a gente volta pro Peppers, né, Olha o Teco, ha, salve pro Teco, é nóis, então, hoje a gente volta pro Peppers, né, volta a fazer as entreguinhas lá de marmita, foi justamente, é, no horário de trabalho do Peppers que eu me acidentei, Inclusive vou falar um pouco pra vocês aí, sobre como funciona a questão do acidente de trabalho, né, se você é registrado, é, e sofre um acidente de trabalho, no seu horário de trabalho, é, você tem toda a cobertura, né, pelo INSS, Você fica, você ainda recebe da empresa durante 15 dias, que é o que você tem o direito, né, você recebe o seu pagamento normalmente, e quando, é, é, você fica, se afasta, você ainda recebe os 15 dias pela empresa, e depois dos 15 dias, aí você recebe pelo INSS o tempo que você for ficar parado, é assim que funciona, é, É, independente se você for, é, se você tiver um acidente no horário de trabalho ou não, desde que você é registrado e recolhe o INSS, né, você tem essa, essa garantia, por isso que é muito bom um motoboy, é, ter o registro em carteira, como é o meu caso, né, eu trabalho em dois lugares, é, um dos lugares, . . . . Se eu não sair da frente, você passa por cima, beleza? Você vem focado, você passa por cima, né? Eu preciso pôr aquele vidinho no ar lá, eu já editei, logo eu ponho ele no ar lá, você chegando. Não, não. Não, eu vou pôr a hora que eu estiver no ar, eu mando o link pra você. É bom que eu já junto com esse aqui. Como é que tá? Ah, tamo indo, né, cara, voltando as atividades, né, mano? Tá indo pra São João? Tô indo pra São João. Pode crer, pai, da hora. Sábado eu vou lá buscar o serviço e na segunda eu vou levar. Ah, tanto que crer. E lá, como é que tá? Do lado. Tramp... Trampinho da hora, né, mano? Precisa correr, né? Não, lógico que não precisa, mas na igreja gosta da jornalista. Corre pro que gosta, né? Olha o corredor, apertadinho, tiozão. Sair daquela muvuca, né? Você acha que o cara vai ficar atrás lá, esperando o trânsito desenrolar? O cara tem que agilizar, né, mano? Vai ficar no meio daqueles carros lá? Não, não, eu também não pude, não. Eu não pude ficar no meio da bagunça ali e vazar. É, mano, é isso aí. O risco... Como é que tá, família? Graças a Deus, tudo bem. E teu filhão, vira e mexe, eu vejo as fotinhas no WhatsApp lá. É da boca, é só um goidão das ruas, pai. E você, não voltou com a mulher, não? Não. Parece que é um motorista. Você tá no zupi, não? Tô lá à noite, velho. É? Aí, mano, fala pra você que tá foda, né? Tá ruim, né? Ô, tá todo mundo reclamando, cara. Todo mundo, o Expresso, todo mundo. Vai lá, mano. Tudo de bom pra você, é nóis. Esse aí é o Jack. Vamos cortar o assunto aqui só pra mostrar o dia que eu encontrei com ele aí. Muito louco, Jack. O mano, firmeza, um cara que manja muito. É do toque de motoboy. Ele é motoboy aqui em Poço de Calda. É um cara firmeza, um cara que eu considero pra caramba, você entendeu? Ele é zoeiro. É um cara zoeiro. Tá ligado aqueles caras de escola? Que zoa pra caramba. Aquela turma do fundão é o Jack, velho. Só que é o seguinte, ele não saiu da escola ainda, não. Não é não, meu irmão? Você continua lá na escola. Ele faz o trabalho dele, as amizades que ele tem aí. Como se ele estivesse lá na turma do fundão. É zoeiro a todo momento. Olha o cachorro. Sai da rua, tio. Vem pra cima, limpeão, meu irmão. Você é louco, tiozô. Eu tô com medo de cachorro. Aí é o seguinte, vai lá, roda aí. Roda o dia que eu encontrei com o Jack. É, tiozô. Deu um saltão da falco, maluco. E aí, bicha? Fala, Tamazão. Tá piscando, mano. Tá piscando. Olha o homem do Tóquio aqui. É esse cara aqui, velho. O cara anda pra... Quer ver? Daqui na Prefeitura de Chagas ele vai andando tudo. E aí, mano? Não, não, pai. Como é que tá? E aí, ó. Tinha atividade total, velho. É isso aí. Voltou, mano? Voltei, né, mano? Fique feliz. Que bom. Tava com saudade de dar um bambu. Mas nessa aqui você ainda não deu, não, né, mano? Ah, mas também você tá ganhando demais, né, mano? Uai, tem que andar. Espera a panzinha fundir primeiro, depois a gente vai conversar. E aí, Tamazeera? Cachorro do mangue. E aí? Trabalhando? Trabalhando, né, mano? Ah, nem que cheguei, né? Não pode parar, né, mano? Como é que você tá, meu filho? Vamos ver se... Você viu, eu, você viu correndo. Ah, já comecei a apavorar, olha aí. Não vai adiantar, eu vou ter que parar no Fonseca. Você vai fazer umas comprinhas? Eu não, vou comprar coisa... Comprar coisa pro Rafael da tenda lá, o cara do Gente Boca. Eu tô sem tempo pra editar o vídeo, mas eu vou postar. Fica tranquilo. Deixa eu ir lá. É nóis. Eu vou colocar lá o vidinho, viu? É o Jack, tio. Encontrando com o Jack de novo. Esse menino é firmezo. Cumprimentei o caminhoneiro, ele fica me olhando. Fica, o que esse cara tá balançando a cabeça pra mim? Então esse aí foi o encontro com o Jack, o menino do toque. O menino que manja muito aí. Dos Paranauê em cima da moto. É, tiozão. Igual ele tem muitos. Tem o Wesley também. Tem o Gabriel. Trabalhei com eles lá no Mototaxi. Todos os moleques firmeza. É, mas como eu tava falando, é importante o registro em carteira, né, meu? Inclusive o Jack tem. Ele trabalha numa empresa que presta serviço, é, terceirizado aí pra prefeitura. É, e ele tem o registro em carteira. Então é muito importante, né, meu? Muito interessante. Mesmo aqueles que não têm registro em carteira e quiser legalizar, quiser ter esse benefício do INSS, é só você fazer o MEI. O que que é o MEI? É o Microempreendedor Individual. Você faz o cadastro no site do próprio MEI, que é um portal do Governo Federal. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Pra você que quer legalizar, que você tem tudo certinho já, é, a carteira com a documentação, é, com a, a, o curso de motofrete, né? E com a, aquela especificação de atividade remunerada na carteira, você pode, é, fazer o MEI através desse portal. E você na hora, em 15, em 10, 15 minutos, depois que você coloca todas as suas informações, se tiver tudo ok e você não tiver nenhuma empresa no seu nome, você não pode ter empresa no seu nome aberta, né? Um, outro CNPJ, você tem que, você, não, é, tem que estar totalmente livre, é, não, nem fazer parte de sociedade de nenhuma outra empresa. Aí você consegue abrir o MEI. Esse MEI, nada mais é do que um CNPJ, né? Aí você escolhe lá a opção, a função de motoboy, motofrete, motoentregador. E, e, e com esse CNPJ, você consegue emitir nota fiscal pra empresa, você consegue recolher o imposto federal, que custa na faixa de 50 reais por mês, né? Você também pode, é, pagar o seu INSS, você pode fazer um carneio, pagar a parte, e aí você tem o benefício, é, se aconteceu algum acidente, se você precisar, no caso da mulher, precisar de uma, de uma, de um auxílio maternidade, né? Licença maternidade pra continuar recebendo, você, você tem esse direito. Todos os benefícios de uma pessoa registrada. Você só não vai ter fundo de garantia, décimo terceiro e férias, né? Mas, é, recolhimento do INSS, se aconteceu algum acidente com você, você pode se afastar pelo INSS, né? Então, é uma opção aí, é uma segurança para o motoboy, motofretista, motoentregador, mototaxista, né? Que quer andar certinho, é, dentro da lei, que você quer se regularizar e ter esse benefício, né? Se precisar de um auxílio doença. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é isso, né? É, a gente tenta passar aí, mais ou menos, o que a gente sabe, porque aqui ninguém é especialista, né, meu? Eu não sou especialista, maluco. Eu sou apenas o, o cara que procura passar a minha experiência, né? O que eu tenho de experiência no serviço, que eu ainda tenho muito a aprender, né? E são com os tombos da vida aí, que a gente mais aprende, não é não, irmão? É, tipo... Então, eu apenas procuro passar aquilo que eu sei. Pode ser que eu passe alguma informação errada, né, meu? Vocês me desculpem aí, mas é o que eu sei e é o que eu pratico, ok? Então, hoje eu tô de volta lá no Peppers, a gente volta a trabalhar. A minha licença foi até ontem, até o dia 18. E hoje a gente volta aí ao trabalho. E a gente vai filmar pra vocês. As entreguinhas dos Marmitex, tiozão, que foi quando o tiozinho lá abriu a porta do carro e me acertou. Oh, caramba, viu, tiozão? E o cara, tiozão, o cara pagou, irmão? O cara pagou tudo, pagou nada, tiozão. Aqui nesse Brasil aqui, trabalhador não tem vez e nem valor, meu irmão. Aqui no Brasil, quem tem vez aqui é bandido. É, tiozão. É só bandido que tem valor, que é valorizado. Trabalhador aqui tem que se ferrar. Ele se ferra de dia e de noite. É, tiozão. Aqui ninguém faz nada pra te ajudar, não. Então o cara não pagou, meu irmão. Tá aí, ó. A motinha tá aí, como quem me acompanha já sabe. É, foi trocado o guidão, né? E... A JP trocou o guidão pra mim. Trocou as pedaleiras pra mim voltar a trabalhar. O resto tá tudo ralado aí, tá... Tá tudo fora... Fora do lugar, mas a gente tem que voltar ao trabalho. E aí, vamos que vamos. Como diz o meu amigo Mauro da Brosa. Salve pro Mauro da Brosa, salve para o Fábio da Brosa. Né? Os motoboys aí de outras cidades. O Mauro é de São Paulo. E o Fábio é de Curitiba, Paraná. É, tiozão. Nossa, eu esqueci de pôr a luva. Caraca, mano. E agora? Ah, vou dar uma paradinha aqui, né, meu? Nós estamos meio adiantados. Vou colocar a luva, porque eu só lembrei da luva porque bateu uma pedrinha na minha mão. A gente vai trocando aquela ideia e acaba esquecendo de fazer as coisas. Ai, que vista maravilhosa. Olha o pasto ali, ó. É, tiozão. É Minas Gerais, tio. Aqui tem muito mais verde do que cinza. É muito mais árvores, paisagem, do que asfalto, concreto, prédio. É nóis, vambora. Já estamos de luvinha, tio. Então, salve para o Mauro da Broz. Ele costuma falar assim. É Deus na frente e dói no vácuo. É, tiozão. É nóis, Maurão. Salve para você, meu querido. Que Deus abençoe a sua vida. Esses dias ele caiu aí. Bater na traseira dele. Mas, graças a Deus, ele não sofreu nada. Quero aproveitar e mandar um salve também para Léo Veronese. Me pediu salve ontem. Mandar um salve também para o meu amigo Marcelo, que eu não conheço ele pessoalmente. Marcelo, ele tem uma twister carenada, maluco. Eu estou louco para ver essa moto. Colocar essa moto no canal. Colocar as imagens dela no canal. É muito da hora, meu irmão. Canal do YouTube, viu? Para os maliciosos. Eu quero colocar a moto no canal do YouTube. Então, ela é muito... Muito da hora. Eu vi as fotos lá no Facebook. Então, salve para você, meu querido. Espero que a gente se conheça aí pessoalmente, beleza? Então, é isso aí. É nóis. Tamo junto. Já estamos aqui, ó. Chegamos no marco de visório. Trocando aquela ideia. E é show. Então, é isso aí. Eu vou cortar o vídeo por aqui. Então, nesse vídeo nós falamos aí um pouco, né? Apenas um pouco, bem superficial. Tem muito assunto para isso. Sobre a segurança que tem um motoboy que está registrado, né, meu? Se o cara cair, o cara tem toda a segurança. Porque ele pode aí ficar afastado aí pelo INSS e continuar recebendo aí a sua remuneração. Certo? Então, é isso aí. Fique com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Logo a gente vem com mais vidinha aí. É nóis, tiozão. Na correria das entregas. Que Deus abençoe sempre vocês aí. Na luta. Amém. Glória a Deus. Mais um dia de Deus. Mais um dia abençoado do Senhor. Um ano novo para as nossas vidas. Uma vida nova para as nossas vidas. Esse texto aqui, João capítulo 1, versículo 12, 13. Fantástico a explicação que João dá a respeito do novo nascimento. Ele fala assim, mas a todos, quantos o receberam? Receberam Cristo. O que é receber Cristo? Receber a obra consumada do Senhor. Receber o que Ele fez em favor das nossas vidas. O preço que Ele pagou. A condenação, a acusação que foi sobre a vida dEle. Para que fôssemos absolvidos. O cumprimento da lei, para que não dependesse de nós cumprir a lei. Mas a todos, quantos o receberam. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, ninguém nasce filho de Deus. As pessoas nascem criaturas. Quando as pessoas falam, eu não acho que Deus vai mandar um filho dEle para o inferno. Mas nunca. Eu tenho toda a certeza disso. Mas não é todo mundo que é filho. Filho é aquele que recebe o que Cristo fez. Ele deixa de ser uma criatura e se transforma num filho. Deu-lhes o direito. Quem recebeu a obra consumada de Cristo, ele recebeu também o direito de se tornar um filho de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Não são os perfeitos, mas aos que creem no nome de Jesus. Os quais não nasceram do sangue, então não é descendência hereditária. Nem da vontade da carne. Ah, segundo meu pai e minha mãe tiveram vontade de gerar um filho, então não. Nem da vontade do homem. Não foi da minha vontade que eu nasci de novo. Mas foi da vontade de Deus. É da vontade de Deus que você nasce de novo. É da vontade de Deus que você deixe de ser uma criatura e se torne um filho. É da vontade de Deus que você vá para o céu. Não pelas suas obras, mas baseado no que Cristo fez por você e você aceitou. É da vontade de Deus. Que você seja amado, que você seja beneficiado, que você seja favorecido. É da vontade de Deus que Ele se torne o seu pai e você se torne um filho dEle. Simplesmente porque você crê. Não porque você é perfeito. Simplesmente porque você crê naquilo que Cristo fez em favor da sua vida. Amém? Se você ainda não se tornou um filho de Deus, simplesmente diga, Pai, recebe a minha vida, perdoa os meus pecados. Deus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Entra na minha vida. Traz nova vida para mim. Você se torna um filho. Pois você demonstra isso através de um batismo. Depois que eu falo, pode ser no mesmo segundo. No segundo após. Nada de preparação. Sem um filho. Pai, eu sou teu filho. E nasce ali um novo filho. Uma nova filha. Filhos para sempre de um pai que te ama. Amém?